Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ter reparado aqui, já estou de volta a Portugal. Sérias no Brasil acabaram. Então, retomamos a nossa programação normal aqui. E o vídeo de hoje é sobre os lidos do semestre, que, aliás, eu tô um pouquinho atrasada com isso, porque o último vídeo de lidos do semestre já foi há sete meses, então ainda tô com um mesinho de atraso, né? Mas enfim, vou falar sobre as minhas leituras desse último semestre, compartilhar com vocês e dar dicas de qual livro é bom, qual não é e tal. Bom, já dando spoiler, só teve coisa boa aqui. Devo dizer também que esse semestre eu fiquei mais orgulhosa de mim, porque eu li mais e foram coisas mais de fora da faculdade. O semestre passado, se você não viu o vídeo ainda, vou deixar linkado aqui em cima. O semestre passado foi uma coisa mais coisa de faculdade, sabe? Os lidos que têm que ser lidos na faculdade e tal, não foi muita coisa por mim. E dessa vez, agora, eu li coisas fora, coisas bem diferentes, então tô bem animada pra compartilhar aqui com vocês. Então, vamos nessa. O primeiro livro é esse aqui, se vocês já conhecem, se vocês acompanham o canal, vocês já conhecem, porque eu já tenho uma resenha dele, vou deixar também linkado aqui. O Morro dos Ventos Vivantes, que em Portugal é O Monte dos Vendavais, né? Emily Bronte. Bom, esse livro, eu achava que não tava com nada, que era um livro chato, de historinhas de romance, né? Mas eu gostei muito, gostei bastante, tanto é que foi a primeira resenha aqui do canal. É uma história de amor meio sombria, digamos assim. Tanto é que quem já assistiu a resenha que eu fiz no canal já sabe, né? Pertence à segunda fase do romantismo, que é aquela coisa da mais sombria e tal, o baironismo. E, assim, eu achei que é uma história bem legal, bem romântica, digamos assim, mas tem muita, digamos assim, tragédia e você meio que se apega aos personagens e tal. Você meio que odeia eles, mas, sei lá, você quer sempre saber o que tá acontecendo. Então é um livro até que eu li muito rápido, eu achei que ia demorar pra ler. Se vocês quiserem saber mais, vejam a resenha que eu fiz aqui no canal. Outro livro muito, muito bom foi O Primo Basílio, do Esther de Queiroz, gente. Eu amo essa, só pra deixar bem claro aqui. A protagonista, que é a Luísa, que é uma mulher da alta sociedade, casada, vai se envolver com o seu primo distante, Basílio, que dá o nome ao livro, Primo Basílio, enquanto o seu marido tá viajando, numa viagem de negócios, no Alentejo. Então o romance vai girar em torno dessa traição. O que acontece? Esse primo Basílio é um primo dela, com quem ela se envolveu anteriormente, em um romance, naquele romance mais jovem, assim, e tal, mas que mesmo assim acho que ficou com um restinho de sentimento. E no mesmo momento que o Jorge, o marido dela, vai pro Alentejo viajar, o Basílio vem de Paris, né, tá na cidade, pra negócios e tal, não sei o que, e vai lá ver ela. Então eles meio que reacendem esse fogo da paixão, começam a sair juntos, até que acontece. Então é um livro que o tema principal, digamos assim, é o adultério. O que acontece? A empregada dela encontra cartas dela, que ela ia mandar pro Basílio, mas resolveu não mandar e jogou no lixo. A empregada dela encontra essas cartas no lixo e começa a chantagear ela, do tipo, começa a ter regalias em casa, começa a pegar pra ela coisas da Luísa, começa a pedir dinheiro e tal, não sei o que. E é isso. E aí o Jorge volta de viagem e aí fica aquela coisa estranha, né, aquele fingimento e aquela tortura, porque a empregada ameaçando enquanto o marido tá em casa e o marido não entende porque que a Luísa tá dando essas regalias pra empregada, sendo que ela odiava ela antes, né. Enfim. E aí eu não vou contar o final do livro e tal, mas é um romance que gira em torno disso. Então, como todos os romances do Essa, é um livro que retrata muito bem a sociedade naquela época, né, a sociedade portuguesa naquela época, né, e faz essa tal crítica ao adultério, né, porque as pessoas meio que escondiam isso, fingiam que tava tudo bem e era isso que o Essa queria criticar, então é muito bom. Todo romance do Essa é bom, né, gente. Então eu recomendo muito esse livro aqui. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Fernando Pessoa faz só poesia, né? Ele só foi poeta. Eu digo que não. Um bom exemplo disso é esse livro aqui, que é o Banqueiro Anarquista, que nada mais é que um... pelo tamanho, como se fosse um conto, né? O livro é um diálogo entre o protagonista, narrador, sei lá, que não é identificado, a gente não sabe quem é, e um amigo seu, que é banqueiro, e os dois tão jantando, eles terminam de jantar, né, o livro começa quando eles terminam de jantar e começam a bater papo, conversar, e aí, do nada, o banqueiro diz que é anarquista. E aí, é o que todo mundo se pergunta, né, porque é até a impressão estranha que faz o nome do livro, né, tipo, banqueiro anarquista. Como que um banqueiro pode ser anarquista? O banqueiro é capitalista. Então todo mundo acha que não faz sentido, inclusive o carinha aqui, né, o protagonista, que vai conversando, conversando e fazendo perguntas, é tipo um diálogo mesmo. Ele vai fazendo perguntas e falando algumas coisas, enquanto o outro vai responder, explicando e não sei o que, e não é que faz sentido no final? Faz muito sentido. É, digamos assim, uma prosa, né, do Fernando Pessoa, muito inteligente, muito atual também, e, sério, o que eu mais gostei foi muito inteligente, sabe, tipo, é uma coisa curta, pequena, às vezes chega até a ser satírica, né, mas é muito inteligente, então, muito bom humor. Mas é uma coisa a se fazer pensar, né, então eu já não vou falar muita coisa, né, pra você depois ler isso aqui. Eu fiquei muito curiosa quando eu soube que era sobre isso que se tratava. Muito bem, e esse semestre eu ousei a ler pela primeira vez uma escritora que eu queria muito, uma escritora brasileira muito importante, que é a Clarice Lispector. E, como eu já tinha esse livro, né, fui ler primeiro esse romance aqui, que é, vou falar, a culpa é das estrelas, uai, a hora da estrela. Esse romance aqui trata da história de Macabea, que é uma nordestina que vai pro Rio de Janeiro, tentar ter uma vida melhor, tentar trabalhar e tal, e não sei o quê. Só que ela é como, digamos assim, na sociedade ela é como se fosse um zero à esquerda, ela é feia, ela é uma coitada, ninguém gosta dela, todo mundo trata ela super mal, ela tenta ter um namorado, só que ele é horrível com ela e tal, e não sei o quê. E ela, digamos assim, acho que eu posso até usar essa palavra aqui, tipo, ela é burra, ela é extremamente burra. E no livro fala que ela é tão burra que ela não consegue nem, não sabe nem como ser feliz, entendeu? Então é um livro que retrata muito, tipo, é uma, além das coisas nas entrelinhas da Clarice, né, é um livro que retrata como é o nordestino marginalizado e tal, nessas ocasiões e tudo mais. Mas, o que acontece? É uma história que você, tem aquelas duas coisas que você tem que ter em conta nas obras da Clarice, que é o fluxo de consciência e depois a epifania. Então, assim, você vai acompanhando o fluxo de consciência, que que é, tipo, os pensamentos, ela escreve como se fosse o que ela estivesse pensando, sabe? São coisas rápidas, assim, que você tem que pegar. Mas é muito bom, tipo, quando você pega o jeito é muito mais gostoso de ler. E aí, no final, sempre acontece uma epifania, uma coisa que, tipo, faz você entender tudo, entendeu? E é uma coisa que acontece com a Macabeia, não vou ficar dando spoiler também, mas é muito legal, vale a pena ler. Assim, é um livro difícil, entendeu? Você olha assim, faz um livrinho pequenininho e tal, vai, a história da Macabeia, então é uma historinha. Não, é uma coisa complicada, complexa. Assim, você vai ler e vai curtir e tudo mais, mas, assim, tem que ler mais vezes. Acho que as obras da Clarice são obras que a gente tem que ler várias vezes na vida. Então, imagina, você lê a primeira vez, você só pega o enredo, assim, e tal, e alguma coisa, mas aí depois você lê de novo. E aí você pensa melhor naquilo que a Clarice tá falando e tal. Ela fala muitas coisas, assim, digamos, transcendentais, coisas da vida e tudo mais. Mas ela é ótima. Na minha opinião, é a melhor escritora, mulher, melhor escritora brasileira. Sem dúvidas. Outro livro que eu li foi um livro um pouco à toa, que eu achei no Sebo e achei a cabo bonitinho. Falei, ah, vamos levar pra casa, eu vou ler. Esse aqui, Kira Georgievna, acho que é assim que se pronuncia, do Viktor Nekrasov. É um romance russo, né? Na verdade, é a história de uma mulher, que é a Kira, que se passa em Kiev, na Ucrânia, na época da União Soviética. E assim, é um romance, assim, eu não achei nada demais, é um romance. Ela é casada e é escultora e ela se envolve com outros caras e depois ela encontra um amor antigo dela e passa uns dias com ele e tal. É uma coisa um pouco confusa, eu não entendi. Se alguém leu isso aqui, eu nem achei muitas resenhas disso aqui, porque eu, tipo, li e não entendi nada. Falei, ah, vamos ver o que o pessoal tá falando. Não achei muita coisa, não. Outro livro que, assim, eu não terminei de ler, mas eu quero pôr aqui pra já indicar pra vocês, porque eu tô achando muito bom, é esse aqui. Walter Ugumain, A Máquina de Fazer Espanhol. Walter Ugumain é um escritor português contemporâneo, muito bem aclamado, que tem livros muito bons, só eu sou lá muito bem dele, então eu resolvi ler esse aqui a primeira vez e já tô, tipo assim, adorando. É engraçado que Walter Ugumain, ele escreve em... caixa baixa, não sei se é assim que fala, mas assim, ele escreve em minúsculas, então quase não tem parágrafos e... não sei se vocês estão vendo, mas quase não tem parágrafos e é tudo em minúsculas e tudo mais, até os nomes, então, tipo, é bem engraçado. E no começo pode parecer um pouco mais complicado ler assim, né? Eu tive que voltar à primeira página várias e várias vezes que eu falo o que ele tá escrevendo, onde estão as coisas aqui, sabe? Você não entende quando começa um diálogo e quando começa o narrador a pensar e tal. Enfim, mas é... você se acostuma. E basicamente é a história de um senhor que logo no começo do livro perde a sua mulher, ela morre. É o Silva, né? O senhor Silva. E a sua mulher, Laura, morre. E aí os filhos dele resolvem colocar ele num lar de idosos e ele fica puto da vida e não quer ir pra lá e tal, e meio que é zangado com a vida pelo fato de já ser velho e ele acha que ele já não presta mais e tal. Aquela melancolia toda de quando a pessoa fica velha e sabe que vai morrer e tal. Então o tema principal desse livro é mesmo a velhice. E até onde eu tô lendo, ele vai pra esse lar e vai conhecendo várias pessoas e tudo mais. E eu tenho uma coisa muito legal que eu acho que não é spoiler, mas é muito legal. Acho que vai despertar o interesse de vocês no livro. Ele conhece o Esteves sem metafísica. Se você não sabe quem é o Esteves sem metafísica, leia um poema do Fernando Pessoa, Tabacaria. Você vai saber quem é. E ele conhece, bate certo a idade, digamos assim. E aí ele vai conhecendo várias pessoas, pessoas boas, pessoas más, vai acontecendo muitas coisas. E aí ele vai vendo que ele vai aprendendo várias coisas. Mesmo que ele é velho, ele ainda tá aprendendo muitas coisas. Então várias lições de vida e tal. Eu ainda não terminei, então não sei como é que acaba isso aqui. Mas já indico porque é muito bom. Talvez eu volte a falar desse livro de novo no próximo Lidos do Semestre. Bem, como eu disse, eu descobri a Clarice... Eu descobri, né? Mas finalmente li a Clarice esse semestre. E eu gostei tanto do estilo dela e tudo mais. Resolvi comprar esse aqui, que é a Paixão Segundo GH. Do qual eu gostei mais até. Gostei mais do que a Hora da Estrela. O que é a Paixão Segundo GH? Basicamente, é uma mulher que mata uma barata e a partir daí tem uma crise existencial. É isso. Mas é uma coisa muito boa, muito legal. Apesar de um enredo simples como esse, é uma obra super complexa. Mais uma vez, é uma obra que não é pra ler de uma vez só, é pra ler sempre. Por isso que eu até faço questão de comprar e ter os livros, sabe? Que eu quero estar lendo sempre e tudo mais. Então, essa mulher, que é a GH, a gente não sabe o nome dela, são só essas iniciais. Que ela fala que as iniciais tem nas coisas dela, na bolsa, não sei. Nesse dia, ela despede a empregada. A empregada vai embora. E tinha o quarto da empregada ali, que era tipo uma dispensa, não sei. Que tava sendo usado com o quarto da empregada. E ela diz, no começo do livro, que ela gosta muito de arrumar as coisas e tal. E não podia fazer isso porque ela tinha empregado e tal. Então, ela foi no quarto pra arrumar. E quando ela chega lá, o quarto tá todo arrumado. Só que... Aí ela vai falando que o quarto era como se fosse um deserto, árido, deixado. Tipo, tem muitas metáforas. Tem muitas coisas assim, tipo, até, digo, sinestésicas, sabe? Que ela vai falando e descrevendo. Enfim, basicamente, ela entra lá, vê que tá tudo limpo e tal. Senta na cama, não sei o que. E do nada, ela vê que tem uma barata dentro do armário. Tipo assim, saindo da porta. E ela tem medo de barata. E... O que que ela faz? Ela bate com a porta e mata a barata. E a partir desse momento que ela mata a barata, ela começa a filosofar sobre, tipo, quem ela é, o que diferencia ela da barata e tudo mais, não sei o que. E aí acontece uma coisa, que aí eu já não vou dar spoiler também, que é uma coisa uau! Que aí, mais uma vez, é a epifania das histórias da Clarice. E, enfim, ela vai, simplesmente vai debater sobre a vida desse livro. Então, assim, é um livro muito complicado. Mas é muito bom, eu gostei muito. Não só nele como um todo, mas pequenos trechos, assim, que te fazem pensar. Sabe, às vezes eu li um trecho, assim, e ficava o dia inteiro pensando naquilo que a Clarice falou. Então, assim, ela é genial. Então, recomendo muito. E pretendo ler mais coisas da Clarice. Outra obra muito importante que eu li esse semestre, e foi pra faculdade, mas, assim, também vai pra vida, é Mensagem de Fernando Pessoa. É uma obra que é um conjunto de poemas, né, como se fosse uma epopeia. Tanto é que isso aqui remete muito ao tipo da literatura clássica e tal, vocês vão entender. São 44 poemas que, basicamente, eles exaltam os feitos de Portugal na época dos descobrimentos, das grandes navegações e tudo mais, e vai homenageando pessoas que foram importantes na história, né? Tipo, o Infante Dom Henriquez, essas coisas. E é dividido em três partes, que a primeira parte é o brasão, que é dividida, essa primeira parte é dividida em várias partes, e cada parte é uma parte mesmo do brasão de Portugal. Então, aí tem os poemas e tudo, é uma obra super, super bem feita, tipo, é uma coisa meio bonita, tipo, uma obra de arte pra você olhar e apreciar, sabe, até o jeito como ele fez a disposição de tudo. E aí tem a segunda parte, Mar Português, que aí remete mais mesmo às grandes navegações e tal, não sei o quê, e depois a outra parte é o Encoberto, que fala sobre o mito do sebastianismo, que Dom Sebastião vai voltar e tal, não sei o quê, se você ainda não sabe disso, vai pesquisar. E é uma obra muito rica, entendeu? E, assim, é pequeno, né, porque são poemas e tudo mais, mas é bem complexa, você tem que saber bastante de história, né, de Portugal pra entender isso. Mas como eu analisei na minha cadeira de estudos pessoanos, eu simplesmente amei, sério, foi perfeito. Adorei. E por último, mas não menos importante, aqui está, a Bíblia do Fernando Pessoa, que é o livro do 16. É de longe o meu livro preferido dele. É um livro, não é romance, não é nada. É um livro de trechos, mas também não chega a ser poemas nem nada. São trechos mesmo, como se fosse um diário. Só que não é do Fernando, é do Bernardo Soares, que é um semi-heterônimo, que é o Fernando Pessoa. Digamos assim que Bernardo Soares é um fragmento do próprio Fernando Pessoa, então por isso que a gente diz que é um semi-heterônimo. Então o Bernardo Soares escreve, como se fosse num diário, vários trechos, mas não tem data, nem nada, nenhuma organização, tem um assim. Mas são vários trechos que, assim, te fazem pensar na vida, te fazem tentar entender, e assim, é um pouco melancólico, é um pouco pessimista e triste, mas faz muito sentido, não é aquela coisa do tipo, ó, eu dei minha vida, não. É coisa séria, sabe? Assim, eu devo dizer particularmente que eu me identifico muito com o Fernando Pessoa nesses escritos e tal, tanto é que o heterônimo dele que eu mais gosto é o Álvaro de Campos, e ele é, digamos assim, um dos mais pessimistas e tal, não sei o que, mas é muito filosófico, sabe? Mas é filosófico com coisas do próprio cotidiano. Então, assim, incrível. E assim, não terminei de ler, e nem quero tão cedo, eu quero que seja um livro que eu esteja sempre lendo, sempre vendo os trechos e tudo mais. É um livro que eu acho que eu... Acho não, eu sei que vai me acompanhar a vida toda, então, pra mim é um livro muito importante. Super indico. Conheça uma pessoa através disso aqui. Primeiro através dos poemas, mas depois leio isso aqui. Bom, gente, então o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se vocês querem ler, ficaram com vontade de ler porque eu mostrei aqui. Se vocês concordam, discordam de alguma coisa que eu disse, enfim, deixo livre aqui pra vocês comentarem. Deixem o like, porque isso ajuda bastante. E se vocês quiserem saber mais de coisas que eu ando lendo, assim, no momento e tal, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo. E é isso. Um beijo e até a próxima. 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 O que é isso?